Um motociclista pode comemorar o aniversário dele, olha, duas vezes. Sabe por quê? Porque ele foi atropelado por um caminhão que faz a coleta de lixo na cidade. Mas ele não sofreu graves ferimentos. Já a motocicleta, ela foi arrastada e ficou completamente destruída. E ele saiu praticamente ileso. Vamos ver a matéria. Um grave acidente de trânsito por pouco não terminou em tragédia no condomínio popular Orgulho do Madeira, localizado no bairro Socialista, na zona leste de Porto Velho. O motociclista ficou ferido e a motocicleta dele foi completamente destruída nesse acidente. Após a colisão entre os veículos em um cruzamento do Orgulho do Madeira, a motocicleta foi arrastada por vários metros e ficou presa sob a roda dianteira do caminhão. O motociclista conseguiu sair de cima da moto antes que ela fosse arrastada. Foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou os primeiros atendimentos ao motociclista. Devido a estar apenas com escoriações, ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da região para passar por exames que possam descartar qualquer fratura. Uma equipe de policiais militares do Batalhão de Trânsito esteve no local e apurou mais informações com o motorista desse caminhão e também com algumas testemunhas para que fosse feito o registro do boletim de ocorrência. Obrigado. Obrigado.